É Tão Bom Ser Tenido Dás-me a graciosa ideia de Jesus da Galileia A ter aqui na árvore gêo, és o menino Bem, como foi o Deus menino Tem-se o mesmo olhar divino Ai que saudades eu tenho É não ser do teu tamanho É tão bom ser pequenino Os teus dedos, delicados Nessas tuas mãos inquietas Lembram-me das boboletas A voejar os silvados Ficou-me tudo, sem cuidados Também já corrido longe Vem cá, falemos a sós De um caso sentimental Quero dizer do que vale Ter pai, ter mãe, ter avós Ter avós, afirmo-te eu Perdoar-se imagens minhas É ter líquias velhinhas E ter mãe, ter mãe, é tempo céu Ter pai, assim como Deus Te dá o pão e o ensino É ter sempre o sol a fim E o ar com os chinóis Triunfar com os heróis E ter esperança no destino Tu sabes o que é esperança O sonho, a ilusão, a fé Sabes lá o que isso é Minha inocente criança Tu és forte na pujança É o rio que chegou à foz Eu sou o ante tua voz Saudades, que saudades A gente a fazer maldades E ter quem goste de nós A gente a fazer maldades E ter quem goste de nós